A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos, queridos irmãos da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós dando continuidade ao estudo da obra de André Luiz, nessa feita, o livro Evolução em Dois Mundos. E nós vamos trabalhar o capítulo 11. Esse capítulo 11 está na segunda parte, nessa segunda parte em que as perguntas são endereçadas ao Espírito André Luiz e respondidas, ora pelo médium Francisco Cândido Xavier, ora pelo médium Valdo Vieira. O título é Conduta Afetiva. E a pergunta é a seguinte, qual é a conduta afetiva entre as almas enobrecidas? E André Luiz nos fala assim, quanto mais elevado o grau de aprimoramento da alma, mais reclamará espontaneamente de si própria a necessária disciplina das energias do mundo afetivo, somente dispendendo-as no circuito de forças em que se completa com a alma a que se encontra consorciada, ou então em serviço nobre, através do qual opere a evasão das cargas magnéticas de seus impulsos genésicos, transferindo-as para o trabalho em que se lhe projetam a sensibilidade e a inteligência. Então, meus amigos, é a questão da responsabilidade. É muito interessante nós trabalharmos esse aspecto da conduta afetiva num momento em que muitas almas, muitas cabeças pensam nesse relacionamento fortuito, que na verdade não há uma responsabilidade, não há um comprometimento. E aí são vários consórcios, quantas vezes até, é várias, no mesmo momento, no mesmo período, vários relacionamentos estão sendo feitos ali. E isso muitas vezes sendo banalizado, sendo considerado como algo normal. E a gente sabe que o progresso é a nossa meta, é o nosso impulso, é a lei de Deus. Então, dentro desse progresso, ele vem falando aqui, esse circuito de forças, né, só se completa com a alma consorciada. Isso é muito interessante a gente pensar, né? Ah, mas aí Jesus falou do divórcio, ele falou, o divórcio, sim, é uma lei que ocorre devido à dureza do nosso coração. Mas é interessante que à medida que a alma se enobrece, ela vai tendo competência para fazer uma seleção cada vez mais razoável. É esse razoável da seleção, né, que a alma vai fazendo, que vai dando a ela possibilidade de escolhas mais lúcidas, né? Escolhas mais de acordo com as questões, interesses morais, não tanto ligada à conveniência da vida material. Então, isso vai fazendo com que a alma cresça, com que a alma se sinta feliz. E vai havendo uma questão do compromisso, né, nesse consórcio afetivo. Ou então, essa energia canalizada junto a essa alma que ela está consorciada, ou então, em serviços nobres. E a gente sabe que no serviço nobre, no serviço criativo, né, essa expressão, essa expansão das cargas magnéticas, dos impulsos genéticos, elas são liberadas. A gente até muitas vezes faz observar, na nossa vida material mesmo, quantos companheiros ficam num período de abstinência sexual em função de trabalhos que realizam? Seja na área da saúde, seja na área, em qualquer área mesmo, a pessoa assim, ah, olha, é tanto trabalho, né, que não há nem oportunidade de haver um relacionamento. Quase sempre um trabalho que vem específico, exclusivo, que vai exigir da criatura uma concentração maior. E aí, é como se dispersasse na criatura e prega esse seu potencial criativo, que é dado pelo magnetismo das forças genéticas, num outro setor. E aí, quando a criatura acaba com aquela grande tarefa, aquele grande movimento, ela volta à sua atividade sexual normal. É interessante isso acontecer, né? Não é uma impotência, é uma abstinência que acaba. E quando a criatura não sabe, ela fica muitas vezes até com, principalmente o parceiro, né, ou a parceira, fica com a cabeça um pouco confusa diante dessa questão. Mas não é. É porque, para nós, que já passamos por esse estágio evolutivo, que já trabalhamos essas questões ao longo do nosso processo, da nossa margem, da nossa trajetória, a atividade sexual, embora seja instintiva, embora possamos dizer, seja primária, mas para nós, espíritos, que chegamos a esse momento, nós temos a questão da afetividade, a questão moral. Não é puramente a atração física, é também, está envolvido em questões morais. E aí vamos pensar, quando a alma, o espírito, ele está muito dedicado a uma atividade intelectual, ou muitas vezes até a uma atividade física, material, né, mas que vai exigir sua força, vai exigir seu empenho, essas energias são canalizadas. Bem, e aí André Luiz continua nos falando assim, isso acontece no plano físico, entre aqueles cujo sistema psíquico já se distanciou suficientemente das emoções vulgares, ajustando-se em complementação fluídica ideal às almas irmãs que se matrimoniam. E a gente, ele fala aqui, né, os casamentos, os relacionamentos, que graças a Deus já existem no nosso plano físico, em que a criatura tem o prazer de estar junto, há o respeito entre as criaturas, né, há o gosto de conversar, há o gosto, muitas vezes, de compartilhar atividades, sejam elas atividades laborativas, como até atividade de lazer, em que um proporciona ao outro aquele momento de alegria, aquele momento de paz, aquele momento de entrelaçamento. Então nós já temos as relações harmônicas, é claro, meus amigos, que não são todas, não são. E também, mesmo entre as que acontece, muitas vezes não é o tempo todo, porque nós estamos em aprendizado. Essa transformação nossa é muito grande. Mas é interessante, como é que um momento desse, do prazer da vida em família, do prazer da convivência, ele vai nos alimentar e nos fortalecer para aquelas outras horas, em que há muitas vezes a discordância, a discussão, a dificuldade acontece, né, e a criatura lembra daquele momento, assim, não, vou relevar, vamos deixar, e aí a prática da indulgência, a prática dessa caridade moral, a prática da tolerância, vai ocorrer naturalmente, em função da lembrança, dos excelentes momentos que foram vividos, que foram vivenciados. E André Luiz continua nos falando assim, interrompida a aliança física, na esfera carnal, por interferência da morte, o homem ou a mulher, consagrados à sublimação íntima, se associam quase sempre à companheira ou ao companheiro levados à viúvez, em construtivas simbioses de ação, seja no amparo aos filhos, ainda necessitados de assistência, ou na extensão de obras edificantes, porquanto os espíritos, que verdadeiramente se amam, desconhecem o que seja abandono ou esquecimento. Então, até a gente está falando dos casais, que muitas vezes um desencarna antes do outro. E aí quem fica, fica dolorido, e muitas vezes fica com uma sobrecarga de atividades que foram assumidas conjuntamente, e agora, nessa hora, o pessoal assistiu sozinho. Mas olha ele falando que muitas vezes há associação espiritual. Aquele companheiro fica ali, principalmente nos primeiros momentos, ali junto, ali perto, intuindo, tentando resolver quando ele tem essa condição, não é, gente? E quando também o lar, a família, oferece essa condição. Porque muitas vezes a família fica nas expressões da revolta, ou em alguns casos até circulando nas questões materiais, nas discussões, tudo isso, e aí não é conveniente para a economia moral do espírito permanecer ali naquele local. Mas quando há, assim, aquela dor, gente, aquela dor resignada, aquela dor doída, assim, mas que a criatura vai dando conta com muito esforço na continuidade das tarefas, dos propósitos, muitas vezes é esse o clima em que aquele que partiu, ele chega perto. E ele vai ajudando na orientação da vida familiar e, às vezes, até, né, fortalecendo o outro para a extensão de obras edificantes. Naquele caso, muitas vezes, em que a criatura experimenta a solidão. está sofrendo ali a solidão. E ela vai fazer o quê, né? Ela vai, a pessoa vai aproveitar, né, aquele momento, aquela que está, aquela prova, para quê? Para fazer algo bom. Para colocar na sua vida um momento de utilidade. e a gente vê quantas obras lindíssimas que surgem a partir da chamada perda, a partir da chamada viúvez, né? A criatura começa e então a criatura se casa. E aí, olha que interessante, se casa com a obra. E olha que interessante, aquela energia, aquele magnetismo, como ele fala, aquelas cargas magnéticas dos impulsos genésicos são naturalmente canalizados para esta obra do bem. Para essa, como ele fala aqui, essas obras edificantes, que pode ser uma obra criada ou pode ser até a criatura se associar a uma obra que já existe. Quantos amigos, e a gente tem, desculpa, a gente fala do movimento espírita, mas é porque é o campo em que nós morejamos, quantos companheiros que após a partida dos seus parceiros, eles se tornam assim companheiros disponíveis, excelentes no trabalho voluntário das instituições, nos trabalhos sociais, doutrinários, nas tarefas da casa espírita. Então, isso, e muitas vezes a pessoa acha assim, fulano agora está sozinho, muitas vezes, é aquele companheiro, aquela companheira que partiu, que está ali incentivando, vai, não falta não, dá continuidade à sua vida, isso vai te dar saúde moral, isso vai deixar você bem, então, é esse movimento que vai fazendo a criatura continuar sendo feliz para mais tarde encontrar, encontrar-se, né, lá na vida espiritual com esse irmão ou com essa irmã. Bem, amigos, estamos aqui pelas ondas amadas da Rádio Rio de Janeiro no programa Estudo das Obras de André Luiz. E esse programa, esse projeto, né, está nos dando a oportunidade de estudar a obra Evolução em Dois Mundos. Estamos na segunda parte, que é aquela em que são apresentadas questões ao nosso André e o item hoje é o 11, é o capítulo 11, que fala sobre conduta afetiva. E André Luiz responde a questão, qual é a conduta afetiva entre as almas enobrecidas? Então, agora, nós vamos para o último parágrafo que tem muita coisa, muito detalhe para a gente observar. Ele diz assim, atentos ao mesmo princípio de aprimoramento, aqueles que se ajustam em matrimônio superior no plano espiritual, permutam as próprias forças em constante circuito energético, pelo qual atendem a vastíssimas obras de benemerência na criação mental de valores necessários ao progresso comum, dentro da euforia permanente que o amor sublime lhes confere. E a gente viu ao longo da obra de André Luiz alguns casos assim, nós vimos o caso de Alfredo Ismalha, algumas situações em que no plano espiritual os companheiros continuam nesse trabalho, nesse estímulo, nessa comunhão. São muitos? Não sei. Eu acho que ainda no nosso estágio, em que a gente tem tantos interesses diferentes, diversificados, talvez não ocorra tanto. Mas ocorre, né? Ocorre. Também nos mundos superiores, nós, assim, é uma alegria, é inimaginável, nós sabemos quanta obra boa, quanto trabalho nobre é inspirar, a inspiração desses casais, dessas famílias que estão na vida espiritual, no trabalho, do amor, esse matrimônio superior, como ele diz. que é a associação de ideias, sentimentos e atitudes na execução da lei de Deus. E a gente pode entender desse trabalho imenso, generoso, a questão das famílias, não é, meus amigos? Como essa instituição, ela vem sendo fortalecida e vem sendo ampliada. já não é mais a minha família só no sentido particular, mas a gente já começa a ver o outro, mesmo que esteja do outro lado do continente, geograficamente distante, como fazendo parte da nossa família espiritual. É essa ideia de Deus que vai crescendo para todos nós, para o nosso entendimento. E o nosso André vai encerrando esse capítulo 11 que fala sobre a conduta afetiva assim. E em lhes faltando a companhia, por intermédio da qual se integram nos mais altos ideais de burilamento e beleza, mobilizam as próprias cargas magnéticas criadoras em serviço à coletividade, com o que se elevam mais intensamente na escala da sublimação moral. ou então o que é mais frequente buscam esquecer ou vidar as próprias possibilidades de maior ascensão, solicitando posições apagadas e humildes ao pé daqueles a quem se devotam a fim de ajudá-lo na execução das tarefas que lhes foram assinaladas ou no pagamento das dívidas com que ainda se oneram perante a lei. Então, é algo muito lindo, meus amigos. É muito lindo mesmo. Então, muitas vezes, eles não têm a companhia no plano espiritual, mas eles têm o afeto, porque a gente muitas vezes pensa assim, ah, mas fulano é sozinho, fulano não tem o amor. Quem diz isso? Quem diz? e cada um de nós, eu acho que muitos de nós, temos a prova de companheiros que não se consorciaram matrimonialmente com alguém, mas que são consorciados com ideais lindíssimos, que são capazes de atitudes, de um desprendimento, de um amor profundo. E como ele vai dizendo aqui, que mostra a sublimação moral a serviço da coletividade. Quanta tarefa assim. Então, é uma forma de canalização dessa energia. Muitas vezes, por quê? Porque aquele parceiro, aquela pessoa que seria o seu vôo, o seu cônjuge, está no plano espiritual, ou está atendendo a interesses diferentes, a vida até está encarnado, mas atendendo a outros fatores, a outros serviços dentro da trajetória evolutiva. E até a combinação, porque a gente sabe que quem ama se sente muito feliz ao ver o instrumento, o objeto do seu amor crescendo, se movimentando movimentando em direção à luz. Então, há aquela combinação, você vai, faz uma parte, e daqui a pouco eu vou, faz outra parte, e daqui a pouco a gente se encontra, porque essa é a visão da vida espiritual, né? E a gente vai se encontrar muito mais feliz porque cumprimos a tarefa. A gente vai se encontrar muito mais feliz, né? Porque conseguimos ampliar o nosso campo de entendimento. A gente vai voltar muito mais feliz com a consciência tranquila pelo dever cumprido. Então, são esses trabalhos à coletividade, né? E muitas vezes, como ele fala aqui, é o esquecimento das próprias possibilidades de maior atenção, sabe por quê? Solicitando posições apagadas A minha voz diminuiu, meus amigos, porque eu me emocionei muito lendo esse trecho. Porque, às vezes, a gente não tem consciência daqueles amigos espirituais que estão junto a nós na nossa família se apagando, que é de uma forma anônima, de uma forma muito humilde, para nos auxiliar na execução das tarefas que nós assumimos diante da vida. Está lá. E muitas vezes, a gente acha que é pelo nosso próprio mérito, nossa própria disciplina, é claro que temos o valor do mérito. por isso eles se apagam, porque eles não fazem questão do reconhecimento, mas estão ali. E outras vezes, até, eles estão com a gente, perto da gente, porque eles se reconhecem devedores em alguns aspectos diante da lei de Deus. E esse reconhecimento faz com que eles já entendendo o mecanismo da lei de Deus, vejam ou elejam o trabalho como elemento de suprimação. Mas, de qualquer maneira, eu acho interessante registrarmos no dia de hoje esse valor, esse amor, que muitas vezes nos sustentam dentro dos nossos lares e dentro das nossas tarefas. eu posso não ter a mediunidade ou a possibilidade de identificá-los. Ah, é fulano, é ciclano, é beltrano. Mas, nada me impede que eu elabore um pensamento de gratidão. Gratidão a Deus, a Senhor, muito obrigado por esses amigos espirituais ou por esse amigo espiritual que me ajuda no cumprimento dos meus deveres. Que, muitas vezes, anonimamente, está aí me dando força para que eu não desista do melhor que me é permitido fazer. E assim, gente, a gente vai magnetizando, né, vamos assim, enviando ao coração desses queridos que, com certeza, em nome de Deus, porque a lei é de Deus, mas que amigos de Jesus, amigos da fraternidade, amigos da esperança, do bom ânimo, estão na tarefa de sustentação na nossa caminhada. Que a gente possa pensar muito nesses aspectos, que a gente possa valorizar e aproveitar muito esse conhecimento, principalmente naquele momento em que a gente não está com vontade de cumprir o dever. Em que a gente está sendo envolvido em pensamento de desistência. Pensemos, gente, ao pé nos nossos lares, né, estão lá esses amigos espirituais que são enviados por Deus para nos ajudar na execução do melhor. pensemos nisso, queridos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.